Então, esse histórico, as atletas carregam para o campo com vontade até de se inspirar nisso. A brasileira agora... Vem Andressa Oliveira! É, Andressa! Na casa de 55 metros também. Tem bastante. 56,29. Está na sua tela, Andressa Oliveira, 56,29. Na quarta posição, a brasileira. Ela acaba queimando a segunda tentativa, como você já bem disse, né, Lauter? Para tudo, Andressa Oliveira na sua tela. 56,29, a brasileira. Sai pulandinho. 56,29, a melhor marca. 53,59. Mas quem aparece é a líder da prova, Isabela Rodrigues do Brasil. 59,63, liderando. Solta o canhão do braço, vai, Isa. É o O ao fundo da nota, que vai acima de 55 metros. Não vai superar 59, né, Lauter? Ela fez 59,63 e agora 58,02. Jamaica, já que as duas cubanas ainda não acertaram os seus lançamentos. Agora, Andressa Oliveira. 56,29 para a brasileira. Sexta colocada. Ah, meus amigos, é válido. Olha essa imagem do fundo do setor, 59,29. Esse resultado coloca Andressa Oliveira na segunda posição, Lauter. Literalmente, né? Agora, as geradoras de imagem, eles podiam fazer o plano um pouco mais aberto, para a gente poder acompanhar o lançamento, né? Isabela Rodrigues, líder da prova brasileira. Soltou o braço sempre na casa de 59,60 metros. Quero ver a ferição. 59,36. Minha Nossa Senhora! Está na hora dela beliscar acima dos 60 agora, hein? Impressionante a constância dela em torno dos 59. Olho vivo. Andressa Oliveira. Segunda colocada na prova. Vai na casa de 55 metros. Portanto, mantém a sua marca de 59,29 na vice-liderança da prova. Brasil! Daia Isa! Na sexta e última. Já com a medalha de ouro no peito. Vai para o abraço, menina! É ouro para o Brasil! Isabela Rodrigues! Andressa Oliveira, medalha de prata! Gigantescas! Honrando o país! Trazendo mais duas medalhas para o Brasil! Vai Isa! Gigantescas! A medalha de prata! Medaia de prata! representando o Brasil! É da Andressa! Andressa Oliveira! Aí! Aí, João Pessoa! Olha a varaíba! Olha ela aí! Filha também de um nome importante do atletismo brasileiro, da Janete de Moraes! Andressa também agora recebendo a medalha de prata! E na sequência vem a Isabela! E a campeona Pan-Americana Pan-Americana Pan-Americana, representando o Brasil! Medaia de ouro! E campeona Pan-Americana representando o Brasil! Isabela Rodrigues! Isabela Rodrigues! Isabela da Silva! Aí! Alô, Damantina! Em São Paulo! Nossa, finalista olímpica em Tóquio 2020! Agora a campeã Pan-Americana! Em Santiago 2023! E aí!